Será que você pode erguer as suas mãos e nós vamos fazer uma oração por essa gravação ali em Manaus? Vamos declarar que nós cremos unidos que o Senhor é quem abre as portas, que ninguém pode fechar. Então aí no seu lugar eu te convido a erguer a sua voz, mesmo as pessoas que estão nos assistindo pela televisão, que possamos clamar agora ao Senhor, para que do alto, do norte do Brasil, o Senhor possa regar a terra seca da nossa nação. Amém? Erga a sua voz então, te convido a erguer a sua voz aí no seu lugar. E eu gostaria de convidar o Gustavo para fazer essa oração. Oh Pai, nós sabemos que a porta que o Senhor abre, ninguém, ninguém pode fechar. Sabemos que o Senhor é aquele que prepara caminhos, o Senhor é poderoso até mesmo para abrir rios no deserto, caminhos no ermo. Para o Senhor não há impossíveis. E nós sabemos, oh Pai, que ainda que as pessoas digam não, tudo diga não. O que estabelece alguma coisa é a palavra do Senhor. E é por isso que nós nos voltamos para o Senhor, para orar por Manaus. Oh Pai, no nosso coração, diante dos nossos olhos naturais, nós ainda não temos nada. Mas o que temos no nosso coração é o desejo intenso de servir o Senhor naquele lugar. O desejo intenso de proclamar os louvores do Senhor ali naquela cidade, ali naquele estado. E por isso clamamos, oh Deus, prepara o caminho, abra as portas, mova o coração das pessoas, traga os recursos, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Oramos para que o Senhor mesmo opere, e o Senhor intervenha, e o Senhor faça acontecer. A nossa dependência está no Senhor, a nossa dependência não está no homem. A nossa dependência não está nem em nós mesmos. Nós dependemos do Senhor, oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, para que o Senhor faça, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor traga os recursos, para que o Senhor traga as liberações. Oh Deus, oh Deus, o nosso clamor é ao Senhor. Nós não estamos a aclamar a homem algum, a instituição alguma, porque apenas o Senhor pode fazer alguma coisa, apenas o Senhor pode estabelecer algo, de modo que nada venha abalar aquilo que foi estabelecido por Ti. A nossa esperança está no Senhor, o nosso coração, nós o colocamos diante do Senhor. Oramos para que o Senhor abra as portas de Manaus, que o Senhor prepare o caminho até Manaus, para que essa gravação aconteça ali, oh Deus, o nosso coração, Ele tem sido inclinado para aquele lugar. As nossas orações têm sido feitas por aquele lugar. Oh Deus, voltamos ao Senhor, mova os corações, envia os recursos, e que essa gravação aconteça ali, Pai. Apresentamos esse lugar ao Senhor, bem como as nossas intercessões ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.